Olá, como estamos em distanciamento social aqui no estúdio, eu estou segura e por isso eu vou retirar a minha máscara para dar continuidade à aula. Vou higienizar minhas mãos com álcool para prosseguirmos a aula. Eu sou a professora Vanesca do componente curricular Língua Portuguesa, sejam bem-vindos. O tema que vamos estudar hoje é o gênero textual, você sabia que? Mas professora, o que é um gênero textual? Gênero textual são textos com características próprias e que têm uma função social. Ao longo dos nossos estudos, desde quando você já tinha entrado lá no pré, você tem se deparado com o gênero textual. Então nós já aprendemos sobre o gênero textual parlenda, cantiga, ao longo do tempo nós temos o gênero textual receita, notícia, poema. Esse gênero textual, cada um tem a sua característica própria e a sua função social. E entre estes exemplos, nós vamos estudar esse aqui, o você sabia que. Mas o que é o gênero textual você sabia que? O gênero textual você sabia que? São textos breves, curtos, de divulgação científica. Esses textos, eles são curiosos, divertidos, voltados para o público infantil. Qual que é a finalidade de estudarmos o gênero textual você sabia que? Uma temática científica. A finalidade do gênero não é só entreter, mas expor temas da ciência, instigar, instruir, formar um cidadão com o raciocínio lógico, coerente, cidadão, participativo e democratizar a ciência. Onde que eu encontro esse tipo de material? Nós temos divulgação científica, textos científicos em diversos meios de comunicação. Mas vamos dar uma atenção, em especial, ao gênero textual da revista Ciência Hoje das Crianças. Então, você consegue acessar esse tema por meio de livros digitais, materiais didáticos, diversas revistas e site. Mas a revista Ciência Hoje das Crianças, e a super interessante, ela disponibiliza esse tema por meio de uma estrutura textual, que é muito importante na fase do letramento, da alfabetização, da aquisição da leitura. Então, não é só informar, mas entender o conteúdo, aprender a conhecer sobre a coesão, os elementos da linguística. E a Ciência Hoje das Crianças disponibilizou esse tema. Vamos verificar. Quem que escreve? Qual que é a identidade do gênero textual Você Sabia Que? O gênero textual Você Sabia Que? Nós temos os locutores, que são os cientistas, os jornalistas, os repórteres, que trazem o assunto para compor a revista. Para quem? Para o leitor, que se interessar, mas como eu disse, em especial, ao público infantil. Porque não é um tema com rigor científico. Ele obedece à norma culta, ele segue o padrão da norma culta, mas não tem aquele rigor científico. Divertidamente, ele vai conversando, dialogando com a criança sobre o tema da ciência. A estrutura do gênero textual Você Sabia Que? Como que a revista Ciência Hoje das Crianças utilizou a estratégia para atrair o leitor e desenvolver todo o seu tema por meio também de uma estrutura da norma da língua portuguesa. Não com a intenção só de informar sobre a ciência, mas desenvolver também a escrita. Então, o título. O título, ele vem já na forma de pergunta e utiliza o pronome pessoal Você para atrair o leitor para aquele tema. O título vem acompanhado, o texto de um subtítulo, que instiga a curiosidade. Ele dialoga com o leitor, aguça a curiosidade do leitor. O primeiro parágrafo retoma com o título, fazendo uma contextualização. E os outros parágrafos, professora? Os outros parágrafos, ele já é explicado por meio do desenvolvimento da ciência, do ponto de vista científico. Então, temos ali o último parágrafo, que é o fechamento à conclusão, na qual ele utiliza o pronome pessoal Você, voltando a entrar em contato com o leitor, e recursos da língua portuguesa, que já marca a passagem do estado de não saber sobre o assunto, e no fechamento ele já sai com o estado de sapiência, de conhecimento daquele assunto. Ele tem aquele compromisso de esclarecer aquela curiosidade que iniciou lá no título e foi discorrendo ao longo do texto, da produção textual. Então, o último parágrafo, ele retoma com o leitor, vamos enfatizar. E o leitor, ele já estava naquele estado. No começo, ele não sabia nada sobre o assunto, por meio do ponto de vista científico, ele foi tomando conhecimento e fecha o assunto já com esclarecimento do assunto. Vamos verificar uma atividade. Então, nós temos a revista Ciência Hoje das Crianças, poderíamos ver do ponto de vista científico a curiosidade por diversos sites, por diversos outros meios de divulgação, mas a revista Ciência Hoje das Crianças, ela faz, como vimos, enfatizando uma estrutura muito bonita de produção textual. Então, nesta revista, ela tem várias sessões, e a sessão que nós estamos interessados é a curiosidade. Você Sabia Que? Vamos ver esta sessão. E na capa tem diversas sessões. Qual que nós vamos estudar? A sessão Você Sabia Que? Esse tema é um tema muito bonito, porque o morcego é um animal, assim, pelas crianças, que todo mundo tem medo. Então, eu trouxe esse assunto para a gente poder desmistificar isso, por meio da ciência. Então, vamos verificar. Não vai dar para ler o texto, mas eu destrinchei nos slides o parágrafo, o título. Vamos observar os próximos slides, tá bom? Então, vamos lá. Temos o título. No título, você sabia que os morcegos ajudam a preservar as florestas? Então, na forma de interrogação, na forma de questionamento, já atrai o público. Ele utiliza o pronome pessoal Você para atrair o leitor e vem na forma de pergunta. Olha o símbolo da interrogação. Então, esta é a estrutura do título pela revista. Vamos para o texto. Esse texto também não vai dar para ler, mas eu queria mostrar para vocês que ele vai vir nos próximos slides fracionados, tá? Então, vamos lá. Então, nós vimos a capa, o conteúdo inteiro, fracionamos o título e agora vamos destrinchar os parágrafos. Então, no primeiro parágrafo, ele traz para nós que os morcegos são seres amedrontadores, porque fazem lembrar vampiros. Você faz parte desta turma? Então, é hora de rever suas ideias, porque os morcegos são animais muito interessantes. Para início de conversa, são os únicos mamíferos capazes de voar. Além disso, ajudam a manter as florestas vivas. Então, vamos agora conversar sobre este primeiro parágrafo. Quais as informações que ele traz sobre o morcego? Então, o ponto de vista científico. Então, ele diz, o primeiro parágrafo, o que nós temos ali? Que são seres semelhantes a vampiros e aí a gente começa a fazer aquele questionamento. Como pode um ser semelhante a vampiro, assustador, contribuir para a preservação das florestas? Hum, eu acho que não combina. Eu vou continuar nesse assunto. Vamos continuar? Está ficando muito interessante. Precisamos rever nossos conceitos. Esse conceito de que eles são esses bichinhos amedrontadores. Está legal. Vamos continuar no assunto. Ah, que legal. Olha aí. Continuando, nós vimos o quê? Que os morcegos são os únicos mamíferos voadores. Vocês não gostaram de saber disso? É maravilhoso. É lindo. E ainda ajudam a manter as florestas vivas e saudáveis. Então, deu para a gente fazer um estudo do primeiro parágrafo que retomou lá com o título. Preservação da floresta ainda desmistificou aquela ideia, né? Que a gente tem negativa do morcego. Este é o segundo parágrafo. O segundo parágrafo, ele já vem com aquele ponto de vista científico. Desmistificando a ideia, mas também retomando, ainda que de forma implícita, lá com o título. Que é o qual que é o título? Vamos relembrar. Preservação das florestas. Então, você sabia que apenas três, eu disse um, dois, um, dois, três, entre mais de mil espécies conhecidas, se alimentam de sangue, de aves ou de outros mamíferos. E eles não fazem isso por maldade. É por uma necessidade do organismo. Então, veja bem. O segundo parágrafo, ele já traz para nós que entre mais de mil espécies, só há três que se alimentam de sangue. Olha que informação bonita científica, não é? E os demais morcegos comem o quê? Ah, eles têm um cardápio variado, comendo insetos, outros mamíferos menores. E aí é que entra um ponto importante que vai contextualizar lá com o nosso título. que há os morcegos que se alimentam de néctar e de frutas, que são os nectarívoros e os frugívoros. E eles, sim, desempenham um papel muito importante nessa preservação da flora. Então, esse é o segundo parágrafo. Ai, professora, foi muita informação. Então, vamos sintetizar esse segundo parágrafo. O que é que eu tenho aqui? Ah, o desenvolvimento, gente, por meio da ciência. O que é que nós temos? Isso, o segundo parágrafo já começa todo um desenvolvimento também da linguística, né? Da parte norma culta. Nós temos as conjunções. As conjunções são palavras invariáveis. Elas nem ficam no feminino e nem passam para o plural. Elas servem para conectar as orações e também adicionar, contrastar ideias ou até simultaneamente. Então, o que é que vamos sintetizar o segundo parágrafo? Pô, porque está muito complicado. Ah, mas está gostoso e divertido, né? Eu amei o morceguinho. Vamos lá. Então, o segundo parágrafo traz a informação que, entre mais de mil espécies, apenas três se alimentam de sangue. E isso é por necessidade do organismo dele, não é por maldade. Os demais têm cardápio variado, se alimentam de insetos, de anfíbios, mamíferos menores. Ah, e há os morcegos frugívoros e os nectarívoros. Os frugívoros, gente, imagina você passar por esse planeta, nós temos que deixá-lo cada vez melhor. Mas imagina que os frugívoros, eles comem as frutinhas e não danificam a semente. A semente, ela cai no seu intestino. E quando ele voa e vai soltando as fezes, que é normal, todos nós precisamos nos alimentar e eliminarmos as fezes. As fezes já vai eliminando essa semente sem nenhum arranhãozinho. Ela cai de volta e por onde ele passa, e viu, contextualizando lá com o título, ele vai preservando a floresta e fazendo nascer mais plantinhas. Isso daí a gente vai ver melhor lá no próximo slidezinho. Então, o terceiro parágrafo, o que nós podemos sintetizar? Resumir e contextualizar esse terceiro parágrafo lá com o título também, para não ficar uma coisa solta. Nós precisamos, qual que era o objetivo? Saber a importância do morcego na preservação das florestas. Então, o que o terceiro parágrafo traz para nós? Que no caso dos frugívoros, o organismo deles aproveita os nutrientes para ter energia e continuar a vida deles. A semente cai no seu organismo e fica ali intacta. Quando ele voa, vai andando, fazendo os passeios dele, ele vai liberando as fezes e as fezes já vai derrubando a semente. E isso favorece o nascimento de novas plantas. Já os nectarívoros, eles se alimentam do néctar. O material genético daquela planta que ele retirou o néctar, gruda no seu corpinho. E quando ele voa, vai passeando ali pelas florestas, ele vai em outra flor, parte desse material genético que ficou ali no corpinho dele, cai naquela florzinha. E aí acontece a fecundação, possibilitando o nascimento de outras plantas, de outras flores, preservando a floresta. Então, sintetizamos do terceiro parágrafo, que os frugívoros e os nectarívoros, contextualiza lá com o meu título. Preserva a floresta, ele se alimenta, sem danificar e ainda favorece todo o nascimento de novas plantas. E professora, como que vai terminar essa história? E como termina o último parágrafo? Vamos entrar aqui com o fechamento, o último parágrafo, também chamado de conclusão. O fechamento, a conclusão, o último parágrafo, a revista Ciência Hoje das Crianças, ela traz todo um recurso, uma estratégia com o leitor. Então, ele traz a informação por meio da ciência, que espalhando sementes e pólen, os morcegos favorecem o nascimento de novas plantas e garantem a boa saúde da floresta. O recurso que ele usa aqui para retomar com o leitor. Você, o advérbio agora, neste momento, é capaz de ver de outra maneira esses pequenos jardineiros alados? Então, o advérbio agora, ele marca a passagem do leitor antes do estado de não saber sobre o assunto, cheio de achismos, de conceitos errados, com a passagem agora, aqui no final, de sapiência do assunto, de que agora nós não vamos mais olhar para o morcego como um bichinho assustador e terrível, mas sim como um colaborador das florestas, da continuidade de um planeta tão belo e lindo. Tudo bem? Então, nós temos aqui a retomada com o leitor, pelo uso do pronome você, o advérbio agora, deixa eu ver se eu marquei aqui para vocês. Marquei, sim. Então, quando vocês forem produzir, o seu você sabia que, fazendo pesquisa, você já sabe os recursos para poder entrar em contato com o seu leitor, os advérbios, a função que ele tem. A gente costuma falar, olha, se em outra vida eu pudesse ser um coelhinho, agora eu já digo que eu gostaria de ser um morcego. Olha que delícia, néctar e frutas, maravilhoso. Não ainda preservar o planeta lindo que nós vivemos? É muito bonito esse assunto. Então, o uso do advérbio agora é marcando a passagem do leitor, para que ele não sabia nada sobre o assunto. E aí ele finaliza com agora ele sabe o assunto, foi desmistificado o morceguinho aqui, do ponto de vista da ciência. Viu como é gostoso? Aprender, alfabetizar, letrar, não só com textos de português, mas com textos da ciência, com textos de história, com textos de geografia. Assim, os recursos linguísticos, que às vezes é tão maçante, passa a fazer parte do nosso dia a dia de uma maneira sutil e muito legal. Leia para o seu papai, para a sua mamãe, divida esse conhecimento com seus amigos. Além de praticar a leitura, você vai divulgar algo muito lindo sobre esse animalzinho maravilhoso. Muito obrigada, eu aguardo vocês até a próxima aula.